Oi gente, vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma mistura de sementes de camomila para plantar. Aí eu fiz algumas anotações aqui, olha quantas sementes, gente, que maravilha. Gosto também de camomila, só que ela é muito pequenininha. Aí eu anotei as instruções aqui que a me foi passada aqui, camomila, plantar em maio, já estamos em junho, né, mas tudo bem. Estava quente, né, gente, então acho que não tem muito problema. Mantenha em geladeira, misturar com cinza ou calcário ou fubá para dar volume. Plantar a lanço. Então, vamos misturar aqui, eu peguei, eu vou misturar, gente, com o fubá, tá? Vocês estão conseguindo ver, né? Ó, vou, peguei uma latinha aqui, vou misturar aqui. Tá grampiado. Eu vou fazer assim, ó. Vou botar um pouquinho. Ó, é muito, olha, gente, é muito grampiante. Ó, tá grampiado. Ó, só tá grampiado. Vai botar, ó, tem os cinco pacotes. Agora, a proporção por área, aqui eu acho que é cinquenta metros, cinquenta, eu acho que é cinquenta metros quadrados cada pacotinho. Agora, não sei quanto que tem aqui. Acho que tem uns cinquenta gramas. Pera aí. Já tiramos essa dúvida, deixa eu ver. Já pesamos aqui. dez gramas. Ó, tem dez gramas de semente aqui. Tá. Semente. Fubá. vai chover, gente. Já faz isso no chão. Aí, a gente vai aproveitar essa chuva aí. Já são, nossa, cinco e meia da parte. Não. Não. Vamos ameaçar agora de chá. Tem um grampo. Ixi. Tem aqui dentro. O barro. Eu vou sacudir tudo, mas eu já tô botando as camadas, tá? Daí, fica silicone. Aí, gente. Tenta assim de camomilha, que é tão bonito. Agora que as abelhinhas, né? Adoram. Ah, inflou, né? Falou inflou, só penso nas abelhas. Agora, gente, a secote. Então, gente, isso aqui é pra dar volume, né? Pra ficar mais fácil de você semear a lanço. Porque a semente é muito pequenininha, gente. Será que põe mais? Ó, como ficou. Ai, ai, ai. É um pouquinho. Vamos lá agora. Olha como está o tempo escurecendo, e antes estava ventando bastante, agora deu uma parada. Vamos aproveitar para semear essa ponte de camomila, vamos plantar para aproveitar essa chuvinha boa que está vindo. Olha uma amora aqui. Vamos aproveitar para comer uma amora. Olha aqui gente, olhando. Uma hora de inverno. Já viu isso? Nossa, está docinha. Vamos lá. Olha. Fizemos um tirão aqui gente, essa semana. Vamos pegar aqui ó, passar uma cortadeira de grama aqui. Aqui nesse espaço, lembra da uva? Deixa eu plantar da uva. Ó gente, então vou semear nesse espaço aqui. A lança. Um espaço bom. Tem que ser eu. Tchau. 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 gente então semeamos aqui nesse espaço onde a gente tem os pezinhos de uva eles estão bem pequenininhos aí o pessoal capinou, acho até que andou capinando com algum pé enfim, aí a gente tinha plantado feijão aqui, plantamos feijão duas vezes aqui fizemos duas colheitas de feijão aí foi capinado depois de tirar o feijão e agora a gente semeou a camomila né tá esse espaçamento aqui porque nessa fileira aqui e nessa daqui tem pezinhos de uva ó, eles estavam com algumas folhinhas mas é a época de dormência dele então caiu as folhinhas já, ó parece que tá morto, né é igual a mora, vocês vão ver mas uns dias ela tá tão bonita, agora já tá caindo as folhas aí ela vai ficar bem assim bem sem folha nenhuma também beleza, gente? ó, já deixa o seu joinha se inscreva no nosso canal né, e olha o tempo virou completamente tá virando, né eu acho que chove de madrugada olha lá tá bem escurão aqui já tá escuro também se inscreve aí no nosso canal, gente ajuda a fortalecer o canal é bem importante pra gente pro YouTube, né ver que a gente existe porque enquanto eu não atingir mil eu tenho que atingir, ó, mil seguidores enquanto eu não tiver mil inscritos ele, né ainda não me reconhece como uma YouTuber né, o nosso canal aqui tá bom, hein, gente? ó outra hora eu mostro aqui a nossa a gente tem que dar uma geral aqui nos pés de morango né, prontinho do ano passado né vamos que vamos, gente tá bom um beijo no coração fique com Deus olha ó o barulho do avião lá, ó olha ali, ó que eu falei elas já estão, ó as folhinhas já estão ficando escuras já vai começar a cair né aí elas ficam bem feinhas no inverno ali em julho aí em agosto que a gente vai vem entra com a poda, né fazer a poda nelas beleza, gente? tchau fui com a poda